Agora ó, vê se tá funcionando. Fala galera, vou mostrar pra vocês hoje meu último modelo do controle Arcade, este controle eu tematizei ele com Mortal Kombat, um Goro do Mortal 10, ele tá utilizando nesse aqui os botões Sawa, não são os botões nacionais, tanto nas laterais que o Sawa de botão aqui, porém o comando eu tô usando o seu PEN, padrão nacional, o cliente não tá acostumado com padrão japonês, então ele preferiu colocar o padrão nacional. O diferencial desse controle aqui é que eu tenho um compartimento agora pra você guardar o cabo, ou seja, você vai sair, vai guardar né, alguma coisa assim, aqui ó, você pode acionar o cabo no compartimento, eu não vou puxar todo que tá ligado no videogame, mas você pode colocar tranquilo, não vai embolar nos fios, tá, ele tem uma proteção interna, não vai embolar nos fios, é mais uma tranquilidade sua. O acesso a esse controle, como alguns já sabem, é pela parte do fundo, você tem quatro botões, iguais os controles importados, você, pelo fundo, você aciona ele. Vou colocar um pouquinho no modo treino aqui, pra dar alguns golpes aqui né, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com esse controle, fazer um teste, ver se ele tá bom mesmo. Esse modelo é o modelo do Xbox 360, o cliente pediu, mas como todos sabem, eu faço ele pra qualquer videogame, videogame que você quiser eu faço, Super Nintendo, Playstation 2, 1, Xbox, Xbox, Play 3, Play 4, Xbox 360, PC, tá, todos eles são heavy compatíveis com PC, então você pode utilizar aí no seu videogame, no seu PC, tranquilo. E não é só jogo de luta não, jogo de passar fase, muitos jogos de aventura, que não utilizam o analógico, todos os jogos são compatíveis. Se não utilizou o analógico, o controle é compatível. Outro dia mesmo eu tava jogando o Volga, do Xbox One com esse controle, porque ele não usa o analógico, porque ele tava jogando com os postos de fliperão mesmo. Vou colocar algumas opções aqui, olha os botões, vamos lá, ó, fraco, médio, forte, os três juntos, chute fraco, chute médio, chute forte, e os três juntos, ele já vem pré-configurado pros jogos padrão, ou seja, você colocou um Street Fight, tá configurado, você colocou um Tekken, tá configurado, Mortal Kombat, ainda tem uma controvérsia, porque alguns gostam do correr no meio, aí o cara vai lá e mexe em opções lá e altera ele. Mas no mais, plugou, jogou, sem dificuldade nenhuma. Aí entrou uma assim, ó, até eu que não sei jogar, ó, com o que arranca mais, né, não é isso não. Eles são como o básico, 10 hit, 34% do down. Esse não emenda não, tá que ele é melhor que esse aqui, ó, tá que ele é melhor da outra forma. Mas é isso aí, galera. O mais é mostrar meu controle em ação. Então, vamos lá. A galera, é isso aí, como vocês viram na demonstração do vídeo aí, a diferencial do meu controle para os outros é o seguinte, eu jogo, então eu faço um controle pensando em mim, me atendeu, vai atender meus amigos, meus clientes aí, muitos são clientes novos, pessoas que eu não conhecia e depois que compram os controles acabam ficando amigos, adicionam na live, no Steam e a gente acaba trocando aí com o Hadouk aí, né, divertindo aí, então assim, esse é o meu diferencial, eu não estou fabricando só para vender, só porque eu preciso do dinheiro, eu fabrico também porque eu gosto, entendeu, e eu tenho o maior prazer em disputar com vocês aí, ganhar, perder, divertir, entendeu, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, continue curtindo o nosso canal aí, tem as páginas do Facebook também, tem também a minha página do Mercado Livre, eu estou sempre vendendo meus produtos lá para dar mais segurança pessoal, é isso aí galera!